Hello everyone, Teacher Igor here. E hoje, aqui no canal da Speak Now, eu vou estar falando e mostrando pra vocês algumas coisinhas sobre modal verbs, ok? Mas primeiramente, né? Teacher Igor, o que é um modal verb? O que é um modal verb? Guys, modal verb são verbos únicos, né? Verbos bem especiais, que eles acabam mudando o sentido do verbo principal que tá na frase, tá bom? Então, eles geralmente mudam, eles fazem essa mudança pra mostrar necessidade, possibilidade, permissão e habilidade nessa frase, nessa sentença, ok? É bem legalzinho, né? Vou estar mostrando pra vocês alguns exemplos. Então, né? Primeiramente, a gente vai estar falando sobre modal verbs num sentido de offer and request, né? Quando a gente vai oferecer ou vai pedir algo, né? Offer e request. Nós temos alguns modal verbs bem legais que ajudam a gente. The first one, o primeiro, é o modal verb can. Can, ok? Can. O can, ele é informal. Então, a gente vai usar ele, obviamente, como offer and request, mas em situações que a gente não precisa de uma formalidade, que a gente pode ser informal, ok? Então, o informal. Can you bring me some water? Can you bring me some water? Uso do can, né? Ok? Depois eu vou ter o could. Could, ok? O could, ele é semi-formal, tá? Ele é, obviamente, um pouquinho mais formal que o can, mas ele também não é extremamente formal. Então, ele é o que a gente chama de semi-formal. Vamos ver os usos dele? Então, eu posso falar, né? Could I speak to John? Could I speak to John? Então, eu não estou sendo informal, mas eu estou sendo um pouquinho mais formalzinho, semi-formalzinho aqui. E depois a gente tem o may, né? O may, pessoal, ele é formal, tá? Ele é bem formal. Então, a gente vai ter casos específicos de formalidade que a gente pode estar usando o may, ok? For example, ok? May I borrow your book? May I borrow your book? Então, vocês estão vendo que todas essas perguntas, né? Todos esses requests, eu estou usando os modal verbs. Só estou mudando o quê? Eu mudo o modal verb de acordo com a formalidade que eu estou querendo empregar nessa frase, ok? Posso usar o can, posso usar o could, posso usar o may. Só vou mudar na hora de ser formal ou não. Vai depender do contexto que eu estou inserido, ok? Então, como eu falei, Can I use your phone for a moment? Tá? Estou falando com um amigo, estou falando com a minha mãe, com um irmão, tá? Quero ser um pouquinho mais formal. Could I use your phone for a moment? Estou sendo um pouquinho mais formal. Estou meio que no meio lá, né? Então, estou sendo um tequinho mais formal. Eu quero ser extremamente mais formal. Estou falando com o meu chefe, né? Estou falando com o professor, estou falando com alguém que pede essa formalidade. May I use your phone for a moment? May I use your phone for a moment? Então, a gente tem todas essas possibilidades que o inglês dá para a gente de estar escolhendo como que a gente vai lidar com o contexto que a gente está, ok? Então, por exemplo, meus amigos, friends. Estou fazendo uma festa, estou na casa de uns amigos, friends. Vou pedir alguma coisa, né? I'm gonna do an offer or request. Can you open the window, please? Obviamente, a gente ainda é informal com os amigos, mas a gente ainda usa o please. É importante. Mas é informal. Can you open the window, please? Ok? Estou falando com o meu professor, né? O professor. A gente tem uma amizade, mas ele ainda é meu professor, né? Ainda preciso ser um pouco mais respeitoso com ele. Então, Could I submit my paper on Monday? Could I submit my paper on Monday? Um pouquinho mais formal, tá? E aí, depois, eu vou falar com o meu chefe. Com o meu chefe. May I talk to you for just a minute? May I talk to you just for a minute? Eu tenho que ser muito mais formal. Então, eu vou usar o me nesse caso, ok? E é isso, gente. Esse é um dos usos que a gente tem de modal verbs. Fica ligado aqui no canal, que vai ter muito mais informação, muito mais coisa legal em relação aos modal verbs para vocês estarem vendo aí, ok? Bye, bye. See ya. Tchau, tchau. Tchau, tchau.